Olá, seguidores do canal da Porção dos Anjos, bem-vindos para mais um vídeo. Hoje, Burbo, White Turkey. Cara, falar o que da White Turkey, né? Já provaram esses dois rótulos aqui, conhece? Tem curiosidade? Então, iremos destrincha-los hoje para vocês. Então, pessoal, acomodem-se, sirvam a dose de uísque de vocês e venham comigo para mais uma degustação. Olá, pessoal, eu sou o Patrick Goulart. Como falei na introdução do vídeo, hoje vamos de White Turkey. Mas, não os mais tradicionais, que a gente tem a venda com mais facilidade aí no mercado nacional. Vamos com esses dois caras aqui, o Kentucky Spirit e o Hair Bree. Conhecem esses dois uísques? Já ouviram falar? Já viram para vender? Tem curiosidade? Já tomaram? Então, hoje a gente vai ter um vídeo, cara, surpreendente. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o vídeo de hoje. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, cara. O pessoal pergunta bastante, né? Tá, mas onde é que eu acho esses uísques aí? Então, olhem que bonitos, cara. São uísques bem legais. Eu sou um cara que adora o White Turkey. Sou aficionado pela destilaria. Acho os uísques deles muito bons. E o pessoal acaba se perguntando exatamente isso, né? Onde é que vocês conseguem comprar eles? Então, esses dois caras aqui, esses dois rótulos, é só mercado livre, tá, gente? É só com o pessoal que traz da fronteira. Por exemplo, nosso canal aqui da Porção dos Anjos, tem empresas que apoiam o canal. Essas empresas acabam dando uma força, né? Para a gente e acabam levando o patrocínio do canal aí. E a bebida Select é uma delas, cara. E a bebida Select tem, volta e meia, tem esses dois uísques aqui à venda. Então, vocês vão entrar no site lá e vão conseguir adquirir os uísques. Mas a melhor parte, se vocês forem assinantes do streaming da Porção dos Anjos, R$7,99 por mês, para ter conteúdo exclusivo todo domingo. E a gente ali no streaming fala de séries, de uísques, a gente monta séries. Cara, são coisas bem legais. R$7,99 para ter conteúdo exclusivo. Então, vocês vão ter cupom de desconto para entrar no site da bebida Select, fazer a compra deles, vão pagar mais barato ainda. Então, a diferença de preço que vocês vão economizar com o pão de desconto, pagou a mensalidade do streaming e sobrou grana para vocês. Então, fica o convite aí, se inscrevam lá, que vocês vão, tenho certeza que vão gostar. Inclusive, a gente tem parceiros aí no canal, a Noma Seegers é uma delas. Quem for membro assinante do canal, tem o grupo de WhatsApp, e lá no grupo, a Noma Seegers vende, cara, charutos exclusivos, promoções, kits, só para quem é assinante do canal. Então, eles também são nossos patrocinadores, nossos apoiadores aí, as duas empresas que trabalham para o canal cada vez crescer mais. Fica meu muito obrigado aí para Bebida Select e Noma Seegers. Valeu, pessoal, brigadão. Bom, então vamos com esses dois caras. Vou pegar minhas glenker aqui e vou servi-los para a gente degustar. Falando um pouquinho a respeito deles, então vou pôr o Kentucky Spirit aqui primeiro. Vocês já deviam estar com saudade do canal aí falar de bourbon, a gente tem falado muito de Ryan, ultimamente, mas eu estou sempre pensando em vídeos legais de bourbon para vocês. Agora vamos com o Hair Breed. Esses dois rótulos da White Turkey, gente, são bem conceituados, o pessoal lá nos Estados Unidos gosta bastante, e aqui no Brasil a gente não vê muito, né, material com relação a eles. tanto no YouTube, quanto nas outras plataformas, né, porque não são whisks muito fáceis de encontrar, realmente. Então vou falar um pouquinho para vocês, ó, do White Turkey Hair Breed. Esse cara aqui, ele é sem filtragem a frio, sem corante, tem uma graduação alcoólica desse 58,4%, ou 116,8 proof, garrafa de 1 litro. Então ele seria a versão da White Turkey, como se fosse Cask Strange, né, então saiu do barril e foi direto para a garrafa, então é o Burial Proof, né, tá aqui, Burial Proof. Então ele tem o Proof direto do barril. Esse outro cara aqui, já é mais amena, graduação alcoólica dele, 50,5, ou 101 proof, é a garrafa de 1 litro, e ele é um single barrel. Tá, então a diferença, por exemplo, desse White Turkey para o White Turkey 101, a graduação alcoólica é a mesma. a diferença é que aquele lá, ele é feito o casamento, né, de vários barris até obter o whisky que eles querem. Esse aqui é um single barrel, tá bem? Então ele também não tem corante e não tem filtragem a fundo. Tá? Vamos começar pelo mais suave, 50,5, esse cara aqui. Aqui atrás do farro, cara, bem potente, a gente sente bem a potência dele. Dá para sentir o álcool e aí ele traz caramelo, açúcar mascavo, baunilha, um pouquinho de cetona, banana, banana madura, bem legal, bem legal. E a gente sente que ele é bem forte. Tá? Quem não gosta de cetona, esse aqui traz. Vamos ver o Hairbree, esse aqui é um coice, olha a cor dele, olha a cor, cor natural. Corpo espesso, bem forte. a gente sente bem, no caso dele, a cetona tá aqui, a gente sente muito uma banana dele, mais do que esse, a banana madura. Baunilha, caramelo, toffee, a gente sente picância, sente um amadeirado do carvalho. puxando uma pimenta branca, esse aqui é, ô caralho, GHD, bem forte. Esse tem que diluir um pouquinho em água. Esse traz mais cetona do que esse. Esse aqui, tá? Traz mais cetona do que esse. bom, vamos provar, vou botar isso aqui pra vocês também não se confundirem, né? Então a gente tá provando agora o nosso Kentucky Spirit, tá bem? Da White Turkey, com graduação de 50,5 ou 101 proof. Esse cara aqui é um single barrel. Estão vendo o palato, pessoal? Cheers! potente, bante, porém não é agressivo, porém não é agressivo, queimado, caramelo, bem queimado, açúcar mascavo, toffee, baunilha, pouquinho de cravo, puxando pra especiarias, né? caramelo queimado, caramelo queimado, puxando pra um doce de leite, doce de leite panela, caseiro, cara, delicioso, delicioso, poxa, baita whisky, sem lavar a boca, vamos ver aqui o nosso Hair Breed, o que ele vai trazer pra gente, bem forte, bem potente, muito forte, acaba roubando muito, assim, bem forte, ele traz a baunilha, o caramelo, o toffee, o marshmallow, mas ele é bem forte, bem forte, ele acaba roubando porque ele é bem forte, falei pra vocês que o nosso vídeo ia ser surpreendente, né? Então, iremos fazer algo que vocês não esperam, e muitos vão me julgar, vão dizer, ah, o cara tá de palhaçada que vai fazer isso, vou fazer, pra gente tirar a prova aqui, copinho com esse bol, despejar aqui, aqui, copinho com esse bol, aqui, despejar aqui, e agora, a gente vai ver, cara, eu gosto, como eu já falei, um trilhão de vezes, né? Eu gosto de barba com gel, esses dois caras aqui, como eles vão se comportar, tendo mais bola, né? Então, assim, é importante frisar, nesse whisky, cara, ele é muito forte, 58,4%, quase 60%, ele é muito forte, tá? Então, é um whisky, pra mim, eu não consigo beber ele puro, ele é muito pesado, ele é muito potente, tu acaba não curtindo ele, se tu dilui ele com água, ok? Tu vai diluir de acordo com o teu palato, né? Agora tá com o meu gosto, aí tu para. Só que, pra burbo, em vez de diluir com água, eu prefiro colocar no gelo, então, eu coloco esse bol ali, coloco a minha dose, e ela vai brincando ali, vai ficar geladinha, vai diluindo o whisky aos poucos, né? E pra mim, no burbo, fica muito mais gostoso. No scotch, no single malt, aí eu já não gosto, aí eu prefiro pingar água, tá? Mania minha, eu gosto assim, tá bem? Vamos ver aqui o nosso Kentucky Spirit, o single barrel, o que ele vai trazer pra gente, com esse bol? Cara, fica muito bom, tá? Ele arredonda muito o whisky, tal. Eu aconselho vocês, a fazerem isso, como eu fiz aqui, bota na tua green care, coloca a tua dose, dá aquela primeira, segunda brincada na boca, pra te poder discernir os sabores dele, né? O que ele vai trazer pra ti de complexidade, as nuances, aquela brincada, né? Lava a boca com ele, tá? Deixa um pouco na língua, que é pra te pegar isso. Depois, bota um gelinho, bota um mais pó, claro que tu perde muito dessas nuances, até porque o gelo vai trabalhar daquela forma, né? Adormecendo as papilas gustativas da língua, mas ele fica gostoso, cara, ele fica docinho, ele fica redondo, ele fica no ponto, a gente ainda sente o dulçor, sente o caramelo, sente o açúcar mascavo, a baunilha, sente alguma coisinha de especiarias, a cetona mata ela, a gente acaba não sentindo, pega em segunda camada, agora com o gelo em segunda camada, a banana, tá? Então, basicamente, a gente sente as mesmas nuances, só que de uma forma mais moderada, né? Obviamente, ele puro, aquilo explode mais, tá? Vamos ver o nosso hair break, com o ice ball, cheers! Cara, ele igual fica potente, igual ele tem punch, tem corpo, entrega, só que ele fica mais macio, mais fácil de beber, a gente consegue usufruir mais, desfrutar mais do whisky, dessa forma aqui, do que ele puro, a gente consegue brincar mais com ele, ele acaba ficando mais fácil pra gente, tá? Mais, faltou a palavra, não seria fácil, mais acolhedor, tá? Dessa forma, ele fica mais acolhedor, a gente consegue ter mais prazer na degustação dele, do que ele puro. Vamos ver? Então aqui, gente, ó, façam o gelo, coloquem esse bowl, que vocês vão curtir, tá bem? Pessoal, espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje, White Turkey, Single Barrel, e o Harry Brie, que é Tuck Spirit, e Harry Brie, cara, dois whisky's top, da White Turkey, que vocês tem que ter em casa, aqui no pub da porção dos anjos, eles nunca faltam, eles e mais os outros White Turkey, porque eu adoro White Turkey, então esses dois caras aqui, são compras certas, valores, R$ 450, R$ 500 a garrafa, máximo, eu falei, gente, se associe, entrem no grupo do WhatsApp, e peçam pra mim, Patrinho, me vê o cupomzinho de desconto, manda o cupom de desconto, vocês compram ele, bem mais barato, tá? Cara, e é compra certa, a garrafa de litro, o que que tu quer? Olha, isso aqui é uma delícia, garrafa de litrão, as duas, cara, vai ser feliz, aproveita, dois baita whisky's, ótimos com gelo, não é sacrilégio nenhum, colocar o gelo no teu whisky, aproveita, curte, assim como eu gosto, eu curto, adoro marmo com gelo, cara, se divirta, a vida é pra isso, tá bem pessoal, muito obrigado pela audiência, pela paciência de vocês, comentem o vídeo aí, quero saber o que que vocês acharam, semana que vem a gente tá de volta com mais um review inédito, um forte abraço, eu vou ficar tomando meus White Turkey aqui, até mais pessoal, tchau, 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 tchau,